Curiosidades do Chaves que você não sabia. O primeiro episódio foi ao ar no dia 20 de junho de 1971. A Bruxa do 71 começou a trabalhar com o Chaves também em 1971. E é por isso que ela é chamada de Bruxa do 71 e que a casa dela fica no número 71. Na história, o Barril do Chaves é apenas um esconderijo. Ele mora num apartamento com alguém que nunca apareceu na série. Inclusive, a porta do apartamento também nunca apareceu. O nome verdadeiro do Chaves nunca foi revelado. Porque na série, toda vez que ele tentava falar, ele era interrompido. O nome original é El Chabo, que pode ser traduzido como o menor, o moleque. Carlos Villagran, o Kiko, não usava nenhum preenchimento nas bochechas. Ele só enchia de ar e falava ao mesmo tempo. As últimas palavras ditas de Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, pra ele... Edgar Vivar, que é o Senhor Barriga Fora. Viu? Eu não paguei o aluguel. Esse ator que interpretava o Gojainis, ele era irmão do Roberto Bolanhos. O Chaves. Ele se chamava Horácio Bolanhos. E ele faleceu vítima de infarto em 1999. O Edgar Vivar, o Senhor Barriga, antes de ser um ator, ele era um médico. Agora, antes de contar as três últimas, que são as mais chocantes, eu quero te dar uma dica. Pra você que quer fazer uma renda extra, sem sair de casa, só com um notebook ou um celular, eu vou te apresentar a Binomo, uma plataforma de transações online super simples. Lembrando que essa plataforma é só pra maiores de 18 anos. Através de uma análise de gráfico, você vai ver se o gráfico tende a subir ou tende a descer. Lembrando que também existe risco de perda do capital. Mas é muito simples de usar, gente. O pagamento é feito de alguns minutos até três dias na sua conta bancária. Essas aqui, ó, são as opções de depósitos da Binomo. Aqui na tela pra vocês, tá passando o gráfico da minha conta real. E você pode ver que eu investi R$40, e eu ganhei R$72,80. Gente, olha que legal! Pra ajudar você a investir, a Binomo deixou um link aqui na descrição desse vídeo, onde ela vai disponibilizar uma conta demo com R$4.000,00 pra você treinar. Aí, assim que você estiver pronto, você vai pra sua conta oficial e já começa a investir. E não é só isso. Se você utilizar esse cupom aqui, ó, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, depositando R$40,00, você recebe R$80,00. Depositando R$100,00, você recebe R$200,00. E assim sucessivamente. Gente, eu já sou um binomista. E você? Em 1995, o Bolanhos esqueceu de renovar os direitos da Chiquinha. Então, a Maria Antonieta, a atriz da personagem, foi lá e pegou esses direitos pra ela. Por isso as obras, como o desenho do Chaves, por exemplo, que vem logo depois, não tem mais a personagem. O nome do programa, El Chavo Adelotio, que significa o moleque do oito, se dava porque ele passava no canal oito. Só que logo um pouco mais tarde, mudou de frequência o canal e virou canal nove. Em 1974, a Chiquinha ficou grávida e se afastou da série. E a desculpa na série foi que ela tinha ido morar com as tias no interior.